Pessoal, o Thiago Leifert, que apresentou o Big Brother Brasil, trabalhou como apresentador de esportes na Globo, uma figura muito conhecida, deu uma entrevista ontem para o Rica Peroni, em que ele falou, entre outras coisas, que acha que Bolsonaro vai ganhar a eleição, e daí o pessoal da esquerda, meu amigo, perdeu o sentido da vida. Arrancaram a calcinha pelas cabeças, foi muito engraçado. Vamos entender esse assunto? Essas notícias foram sugeridas por Jorginho Dimon, meu ovo e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, então, Thiago Leifert, não preciso apresentar ele, todo mundo conhece, foi apresentador do Big Brother Brasil. A entrevista toda dele está aqui no canal do Rica Peroni, eu vou deixar o link dessa coisa na descrição para quem quiser ver a entrevista completa dele. Mas é uma hora e meia de entrevista, então eu vou fazer só um resumo da parte mais importante que ele falou, que interessa a nós aqui. Que é, a segunda vez aqui, fez a alegria de bolsonaristas. O pessoal da esquerda ficou ressentidíssimo, arrancando a calcinha pela cabeça com essa entrevista dele, desesperados. Só porque o cara não está na bolha esquerdista. Ele é um esquerdista. Ele falou que é contra Bolsonaro, não gosta de Bolsonaro e coisa e tal, criticou Bolsonaro e criticou Lula também. Mas ao contrário do grosso do jornalismo brasileiro, que embarcou na bolha esquerdista, ele os uniu em direção ao comunismo completo, ou seja, não aceita nem falar de pessoas que apoiam Bolsonaro como pessoas, chamam o pessoal de ignorantes, escrotos, como falou a Paola Carrossela e coisa e tal. Ou seja, esse pessoal que não aceita nem considerar que pessoas apoiem Bolsonaro, o Tiago Leifert não está nessa bolha. Ele é de esquerda, é contra Bolsonaro, mas ele consegue enxergar o óbvio, que essas pessoas, simplesmente, tem muita gente que realmente apoia as pautas do Bolsonaro e que, justamente o que ele coloca aqui, o principal ponto dele que ele diz aqui, que Bolsonaro vai ganhar as eleições. E por quê? Segundo ele, é o seguinte, o pessoal tá todo mundo xingando o eleitor do Bolsonaro de idiota, de escroto, no final tá acabando ajudando a reeleger o Bolsonaro, porque a verdade é, tem muita gente que se identifica com as propostas do Bolsonaro. E esse tipo de ofensa mera e simples, que o pessoal pode achar que tá dissimulando alguém, ou não incentivando alguém a votar para o Bolsonaro, no final das contas, tá só criando resistência contra a pessoa que falou esse tipo de coisa, né? Talvez eles não percebam, mas estão dando cada vez mais voto pro Bolsonaro. Claro, tá jogando um monte de gente no colo do cara. O cara vai ganhar. Então, tô falando como profissional de comunicação mesmo. Tem um erro de estratégia aí, né? Ou seja, esse aqui foi o ponto que o pessoal colocou. Colocou outra coisa também sobre a questão da imprensa ser de esquerda. Oh, uma pessoa que admitiu que a imprensa é de esquerda. Como assim? Nós somos do centro, nós somos imparciais. Marx era meio de direita pra visão da imprensa moderna, né? É assim, aquela coisa que eles se veem como imparciais, como no meio do caminho, quando eles estão zoomindo lá na esquerda, estão lá no extremo da extrema esquerda. Mas enfim, o que ele fala aqui, ele fala só o óbvio do óbvio, que qualquer pessoa sabe, não tem nenhuma novidade aqui. Eu concordo que a imprensa tem um viés claríssimo. Se vai manipular ou não, eu não sei. Eu confio na inteligência das pessoas que estão assistindo. É o que eu falo também aqui. Eu acho que esse negócio de... O que que aconteceu? Por que que a televisão manipulava antes da internet? Porque as pessoas só tinham a televisão como fonte de informações. Aí havia manipulação. Aí a imprensa conseguia direcionar a galera. Por quê? Porque a galera não tinha nenhuma outra informação de outra forma. Isso acabou. Essa era acabou e nunca mais vai voltar. Não importa quantas agências de fact-checking o pessoal inventa, sempre, a partir daqui, as pessoas vão ter opiniões diferentes para julgar, porque a informação descentralizada e distribuída está aí. Então, o que ele falou aqui é verdade. Se vai manipular ou não, eu não sei. Porque eu confio na inteligência das pessoas que estão assistindo. Mas é aquilo que eu falo. É a mesma coisa na escola. Antigamente, o professor lá na escola fazia a doutrinação marxista dele na aula inteira e ninguém falava nada, porque os alunos não tinham outras fontes de informação. Hoje em dia, você já tem aluno confrontando o professor, ou você já tem aluno lembrando o professor que isso daí está errado, não sei o que lá. E, mais importante ainda, muito aluno que nem fala nada e fica quieto lá na sala, mas sabe que o professor está fazendo doutrinação ali, está fazendo besteira, que esse negócio de socialismo só funciona mesmo na cabeça do professor. Então, eu concordo com ele nesse ponto, no momento atual. Agora, se você pensar no passado, houve época, sim, que a imprensa, que a televisão conseguia manipular a população. Quando dizem que a imprensa é de esquerda, está errado? Não, não está. Trabalhando nos veículos que eu trabalhei, geralmente Globo, todo mundo era de esquerda. Quem imaginaria isso? Como poderíamos imaginar isso? Meu Deus, que novidade enorme, né? Então, lógico, aí os esquerdistas da veja ficam assim, não, ele está fazendo alegria dos bolsonaristas, como pode fazer alegria dos bolsonaristas? Não, tem que criticar. Não pode admitir, não se a gente admitir uma autocrítica qualquer. Estamos dando margem para os bolsonaristas, esse povo, essas pessoas escrotas que votam no Bolsonaro, né? Ou seja, justamente o que ele está criticando na imprensa, a imprensa vai e faz em seguida com ele. É batata. Só mostra que o cara está certo, né? Enfim, e repara que aqui eles não tocam nessa frase que ele falou aqui sobre o Bolsonaro vai ganhar a eleição. Isso aqui eles não falam. Por quê? Porque eles têm medo do eleitor deles, da veja. Como assim? Existe a possibilidade de Bolsonaro ganhar? Como assim? As pesquisas estão dando 300 milhões de porcento a mais para o Lula do que para o Bolsonaro? Como que o Bolsonaro vai ganhar e não sei o que lá? Aí eles têm que tomar cuidado. Eles falam sobre a crítica que ele fez a Bolsonaro e a Lula. De fato, o cara é de esquerda, como eu falei, ele falou que não gosta de Bolsonaro, não quer Bolsonaro de jeito nenhum e coisa tal, mas voltar para Lula não dá mais. E eu concordo plenamente com ele. Lula fez um bom governo em 2002. Há controvérsias. Entendo a figura que ele é, a importância que ele tem para algumas pessoas, mas eu não consigo fazer o malabarismo mental necessário para esquecer o que aconteceu nos últimos anos. E o povo também não. É o que eu estou falando esse tempo todo. Esse pessoal está todo mundo achando que a pesquisa agora vai fazer alguma diferença e coisa e tal. Deixa começar a campanha para você ver. Mas o ponto da veja é esse. Não pode tratar os eleitores do Bolsonaro como pessoas normais. Tem que tratar eles como o inimigo, o errado e coisa e tal, porque senão os apoiadores usam você para atrair pessoas. Olha só, usaram o que ele falou e coisa e tal. É uma idiotice. Eles acham que ninguém está prestando atenção. Que só o que eles falam é que as pessoas ouvem. Ao contrário, tudo que eles falam as pessoas confrontam, tem informações adicionais sobre isso. Enfim, Tiago Leifert falou apenas o óbvio, apenas o senso comum, o óbvio e ilulante, o claro que está nessa campanha. E a esquerda ficou desesperada. Não, não pode, não sei o que é lá e coisa e tal. Como é que pode? O Lula já ganhou. As pesquisas estão dando 300 mil por cento para o Lula. Vale a pena ver a entrevista toda dele lá. Não deixa de ver no link abaixo. Bom, aproveitando que a gente está falando de Lula, pesquisa e eleição, vamos falar sobre um outro aspecto aqui que, segundo essa entrevista aqui do Antagonista, o Antagonista entrevistou uma empresária gaúcha que falou que o Alckmin não vira um voto. E aí tem gente mandando essa notícia para mim, tipo assim, Ah, está vendo, Peter, você falou que o Alckmin com o Lula era uma boa ideia e não virou nenhum voto. Amigo, eles perguntaram para uma mulher, uma empresária gaúcha, que falou que gostava do Alckmin e disse, Ah, não, aqui, nesse encontro com donos de empresas, executivos e fazendeiros, a decepção com o Alckmin foi enorme. Ele não conseguiu virar nenhum voto a favor do Lula. Para com isso. A mulher tem opinião dela, respeita a opinião dela. Acho que ela está certa. Nessa reunião, nesses donos de empresas aí, pode ser que não tenha virado nenhum voto mesmo. O meu ponto continua. A escolha do Alckmin como vice do Lula foi uma jogada ótima do Lula. Se vai ser suficiente para alguma coisa, eu não sei. Mas que foi uma boa jogada dele, foi. Veja, nem Lula, nem Bolsonaro precisam se preocupar com o pessoal que já é Lula ou já é Bolsonaro. Por quê? Bolsonaro não vai conseguir mudar o voto de quem já é Lula. O pessoal ali que apoia o Lula mesmo não vai mudar o voto para Bolsonaro. E da mesma forma, o pessoal que é Bolsonaro mesmo, o que provavelmente inclui esse pessoal aqui, não vai mudar o voto para o Lula, não importa. A questão toda é o pessoal que está no meio do caminho. Isso que vocês têm que entender. Você tem que parar para pensar como uma pessoa que não gosta nem do Lula nem do Bolsonaro, não gosta de nenhum dos dois, mas tem que fazer a escolha. E aí, como é que ela vai fazer essa escolha? E é nesse sentido que a escolha do Alckmin foi uma boa decisão do Lula. Não foi uma estratégia ruim, não. De novo, não sei se vai funcionar. Mas mesmo boas estratégias, no final das contas, muitas vezes na hora de executar a coisa, a coisa não funciona. E eu acho que realmente o Lula tem feito esforços para dinamitar essa própria estratégia dele. A gente já falou sobre isso. O Alckmin entrou na chapa do Lula e virou um apêndice do Lula. Não era para ser assim. Era para ele ter realmente uma força na chapa, poder dizer que ele está determinando também os domínios da chapa, que não é uma chapa PT pura e isso não está acontecendo. Então, realmente, se ele fizer essa entrada errada, sem executar essa estratégia adequadamente, ele não vai ganhar nada. Isso eu concordo. Mas ele tem esse potencial. Nesse pessoal que está no meio do caminho, que não gosta nem de Lula nem de Bolsonaro, e vai ter que escolher alguém, eles podem pensar, olha, pelo menos o Lula tem um cara lá do PSDB do lado, se ele fizer muita merda, a gente faz o impeachment do Lula e entra o Alckmin. Então, assim, é um cenário mais razoável. Então, olha só, eu não estou errado não, tá? Vocês que estão achando que uma empresária gaúcha falou que não vira um voto, isso já é verdade? Não, olha só, a minha lógica é mais razoável do que isso. De qualquer forma, vamos ver. Eu, sinceramente, acho que não vai ser o suficiente para derrubar Bolsonaro. Bolsonaro tem muito cacife para ganhar essa eleição. E, como eu disse, o próprio Lula está dinamitando essa estratégia dele. Não adianta nada você ter uma estratégia boa e fazer uma merda. É igual o caso do pessoal do MBL lá na Ucrânia, que foram na Ucrânia ajudar na guerra e coisa e tal. Na época eu falei, é uma boa estratégia. Aí deu a merda que deu lá, o pessoal, não, tá vendo, você falou que era uma boa estratégia. Não, meu amigo. Gente, olha só, uma coisa é a estratégia. Outra coisa é a execução dessa estratégia. Você tem uma boa estratégia, mas faz um monte de merda na execução dela, você perde. Foi o que aconteceu com o MBL. Eles tinham uma estratégia legal, eles poderiam trazer gente para apoiar o MBL de novo, lembrar essa coisa toda, justamente isolando tanto Lula e Bolsonaro, que ambos estavam apoiando Putin naquele momento, e se mostrar realmente como uma força alternativa. Ele era uma boa estratégia. Ah, mas aí chega lá o mamãe e fala, e fala aquele monte de merda no celular, aí, meu amigo, não tem estratégia que resista a uma besteira desse tamanho. E aqui é a mesma coisa. A estratégia é boa. Eu ainda acho que Bolsonaro ganharia muito tendo Temer de vice, para fazer exatamente essa mesma estratégia. Você ter uma pessoa que mostra moderação, que vai sinalizar, não para o grupo bolsonarista, o grupo bolsonarista já vai votar em Bolsonaro de qualquer jeito, o pessoal vai ficar chateado porque Temer está lá, vai, mas vai votar do mesmo jeito, nós não vamos ter alternativa. Mas, para o pessoal do centro que não gosta de Bolsonaro, o fato de ter um Temer ali pode indicar uma moderação. Eles podem pensar a mesma coisa. Ah, aí, se Bolsonaro fizer merda, a gente tira ele e bota o Temer. Aí, votam no cara. Olha que maravilha. O Bolsonaro ganhou o voto, ganhou a eleição. Ah, mas e o que risco de impeachment? É, risco de impeachment tem, mas tem de qualquer jeito. E no final das contas, se o Congresso estiver do lado do Bolsonaro, como tudo indica que vai estar, não vai ter risco de impeachment de qualquer forma, né? Enfim, essa é a minha colocação sobre a situação Alckmin-Lula. Eu acho que é uma estratégia boa, acho que ainda pode funcionar. Por enquanto, o Lula está dinamitando ela, né? Quem está falando essa notícia aqui, essa coluna, justamente sobre aquela coisa que o Lula falou, sobre o PSDB acabou e não sei o que lá e coisa e tal. Ou seja, o Lula está dinamitando essa própria estratégia dele. Porque o Alckmin, embora não seja mais do PSDB, ele ainda é visto como PSDB por muita gente, né? Então, na verdade, foi um tiro fora enorme, né? O cara está falando aqui, ó. Um genuíno democrata que queira fazer uma frente ampla pela democracia jamais celebraria o fim de um partido e coisa e tal, né? Ou seja, mostra o quanto Lula é tosco, né? E temos mais coisas sobre isso, sobre o Lula ser tosco, porque, caramba, bicho, isso daqui é inacreditável, essa declaração do Lula. Ele falou que vai voltar com a regulação da mídia, que, ah, não, que, por exemplo, tem que ter cota para produção regional. Então, no Rio Grande do Sul, tem que ter cota para produções culturais gaúchas na televisão do Rio Grande do Sul. Onde é que esse cara está com a cabeça? As televisões estão mal conseguindo se segurar das pernas com a informação descentralizada. O pessoal que produz cultura lá no Rio Grande do Sul usa a internet, já publica, já tem audiência, já consegue até ganhar dinheiro com isso, fazendo produções de lá e coisa e tal. Quem se importa? Cota na televisão para produção local. Olha como é que o cara está atrasado no mundo. O cara só fala merda. E tem gente achando que esse cara vai ganhar. Pior. Olha só, as pesquisas. Saiu uma pesquisa aqui que diz que o Lula é o pré-candidato mais honesto e competente segundo a pesquisa do IPESP. Não vou nem perder tempo com isso daqui. Fala que ele tem 46%, o Bolsonaro tem 29%, alguma coisa assim, de características, de honestidade, não sei o que lá e coisa e tal. Meu amigo, esse pessoal está se iludindo com essas pesquisas. Eles estão se iludindo. Olha só. Lembra aquela grande diferença da pesquisa do Ibope, desculpa, do Datafolha para todas as outras pesquisas? Porque todas as outras pesquisas estão dando o Lula ali com 40 e pouquinho por cento e o Bolsonaro com 35%. Ou seja, é uma diferença significativa ali, mas é uma diferença que dá para tirar com certa facilidade. A do Datafolha não. Deu 20 pontos de diferença entre Bolsonaro e Lula. Lula ganhando no primeiro turno e coisa e tal. E aí o cara do Paraná Pesquisas respondeu a essa questão de por que a diferença do Paraná Pesquisas para o Datafolha. Ele falou, olha só, que tem alguma coisa muito estranha no Datafolha com relação ao Sul. Porque, aqui, a coluna do Cláudio Humberto explica aqui. Alguns institutos de pesquisa têm apontado no Sul um desempenho do ex-presidente Lula incompatível com o histórico de derrotas do petismo mesmo quando estava no auge. E isso explicaria a suposta vantagem de 20 pontos sobre o atual presidente Jair Bolsonaro. Isso quem disse foi o presidente do Paraná Pesquisas, o Murilo Hidalgo. E aí explicando como o Bolsonaro no Sul tem uma supremacia enorme. É a mesma coisa do Lula no Nordeste. O Lula no Nordeste ainda tem uma vantagem muito grande. No entanto, na pesquisa, se você olhar a pesquisa do Datafolha no Sul, o Lula está quase ganhando no Sul. Como é que pode isso? Isso é uma coisa realmente muito estranha. E até quando você vê aqui, por exemplo, essa desastrada viagem do Lula para o Sul agora, onde ele falou essa besteira aqui sobre cota cultural na televisão gaúcha, e teve que cancelar Santa Catarina porque não conseguiu, teve estresse no Rio Grande do Sul. Nenhum político da região quer apoiar o Lula ali. Ou seja, realmente é uma coisa que se mostra na prática essa dificuldade do Lula no Sul. E está explicado por que essas pesquisas estão dando errado. O problema é o pessoal estar dando alguma maceteada lá no Sul. Como que eles estão fazendo isso? Com pergunta avulsa, com alguma escolha bem maceteada da coisa. Tem uma distorção estranha no Sul das pesquisas do Lula. Enfim, eu tento concordar com o Tiago Leifert. No final das contas, essa campanha está muito para o Bolsonaro. Não tem nem chance para o Lula nisso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela. Obrigado.